Eu fico em casa dela e fatalizei-a Mas este caso não saiu da memória Ainda sabes isso em brincadeira Vai ser contigo recordar-me desta história Oh Sr. Clara, não leva mal O que está bem não é só de habitar Oh Sr. Clara, deixa-la bem Com o chão que escolheu o ano que eu sei Oh Sr. Clara, não leva mal Deixa cantar no mercado Oh Sr. Clara, deixa-la bem Vamos cantar a viver deste bem